A gente começa o Jornal Cultura de hoje com informação ao vivo sobre a descida do glória da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na programação do mês Mariano. Rafaela Collins. Boa noite, Ana Paula e Felipe. Pois é, olha, eu vou sair daqui da frente da câmera para vocês já começarem a acompanhar não só a imagem que já se encontra ali em cima, né, e esse momento só acontece duas vezes ao ano e em específico hoje essa descida do glória é feita pelos guardas de Nazaré. Eu tenho um grupo de guardas, são 12, eles estão bem ali do lado já aguardando, a responsabilidade de fazer essa descida é deles e hoje pela primeira vez na história um guarda mirim vai ser responsável por fazer essa retirada da imagem, né, Eu conversei com o Davi Riquelme há pouco, ele tem apenas 10 anos de idade, é guarda mirim desde os 6 anos de idade e ele estava inclusive me falando que foi uma surpresa, que está emocionado. Esse vai ser um momento histórico e celebra o aniversário de 17 anos em que a Basílica foi elevada à categoria de santuário. Como vocês podem acompanhar, o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira já começou a ministrar uma palavra bíblica, está fazendo a liturgia, uma reflexão aqui com os fiéis e logo ao final da missa será feita a descida do glória. A imagem original vai ficar, né, aqui embaixo, ali dentro daquela proteção de vidro, por 15 dias os fiéis vão ter essa oportunidade de visitar, de fazer suas orações, os seus agradecimentos, logo após ela será coroada e retornará para o glória. Depois ela só volta a descer novamente, Felipe e Ana Paula, no sábado que antecede o sírio de Nazaré. Enquanto isso, a imagem peregrina que faz, que acompanha todas as romarias e faz as visitas aos hospitais, a entidades públicas, é que vai fazer essas visitações, essas incursões por toda a cidade. A gente vai continuar acompanhando tudo por aqui e amanhã você que está em casa acompanha todos os detalhes desse momento emocionante, marcante, aqui no Jornal Cultura. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações.